É casal aqui? Mas queria que fosse, né? Tá investindo, é? É Laís. O bom de fazer pra família é assim. Qual o seu nome? Júnior. Bem-vindo, Júnior. Melhor lugar pra comer depois é vindo pro teatro antes. Porque teatro é fofo, é sutil. Olha como ele é intelectual. Nem tem cara que quer conhecer minha vagina hoje. Mas ele quer. Ele quer sim. Bem-vindo, Júnior. Trabalha com o quê? Estudante. Pobre. Bolsista? Bolsista? É, também. Lista VIP, de graça. Eu quero. Vou botar meu nome agora. Não sei nem de que é, mas foda-se, é de graça. Sou estudante. E é muito bom estar aqui em Aracaju. É uma cidade que eu nasci, que eu cresci. E eu continuei crescendo. E eu tô aqui crescendo, tá aqui. Tô indo embora. Gente, eu tô morando fora, pra quem não sabe. Fora. São Paulo. E é uma coisa que as pessoas me julgam muito, é que o povo fala assim, ah, fica um tempo em São Paulo e chega falando com o jeito de paulista. Mas é normal. Quando você anda com advogado, você pega o jeito do advogado de falar. Quando você anda com médico, você pega o jeito do médico falar. É normal, é comum. Ainda bem que eu não fui pro Rio de Janeiro. Não ia pegar o jeito do bandido falar. Aí é pesadíssimo. Tá bom. Obrigado pelo conselho. Você vai de Brasília? Só foi uma dica. Tipo assim, preciso ajudar ela. Não vá. Qual o seu nome? Intrometida. Quis participar do DVD mesmo. Ah, vou aparecer. Vou botar minha voz lá. Vou pedir direitos atorais. Obrigado. 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 Obrigado.